Sabemos que a nossa fé não tem distância e nem barreiras. A gente teve que ficar um tempo afastados, cuidando uns dos outros. Mas agora já estamos preparados para recebê-los todos os dias. O Centro de Apoio ao Romeiro está preparado para receber você, devoto, sua família, sua romaria, com todo o suporte e segurança na sua visita ao Santuário Nacional de Aparecida. O Centro de Apoio ao Romeiro está de braços abertos para receber vocês novamente na casa da mãe, com total segurança e toda a estrutura para compras, alimentação e entretenimento, deixando a sua visita ainda mais completa. Para que seu passeio e sua experiência sejam tranquilos, precisamos juntos respeitar todas as normas e cuidados, tornando sua permanência mais segura para todos. A nossa estrutura está preparada e organizada para a sua estadia. Sua presença é o que nos fortalece a cada dia. Devoto, seja bem-vindo de volta à Casa da Mãe Aparecida. Nós do Centro de Apoio ao Romeiro respeitamos a sua vida e é a sua presença que nos alegra!